E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, né? Hoje tamo aí no nível 4 da pista mortal, tubos! Pois é, tamo na parte dos tubos, galera! Não é brinquedo, não! Chegamos aí já na parte 4 dela, nós temos tudo isso aí pra frente ainda. Deixa eu botar a câmera livre aqui. Olha tudo que a gente ainda tem lá pra frente, galera. É muita coisa, rapaziada! Então, já não perde o seu tempo, já vai deixando aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela força, galera. Tô precisando muito de likes no vídeo, tá? Os likes influenciam muito no engajamento do vídeo aí no nosso querido YouTube, tá? Então, galera, deixa aquele likezão, fechou? Pra gente poder alcançar mais pessoas aí e ter mais engajamento nos vídeos. E caraca, eu tô ficando tonto nisso aqui, velho. Então, galera, por favor, deixem um likezão no vídeo, tá? Importantíssimo, galera, se inscrevam no canal se você não for um inscrito, tá? Se você gosta dos vídeos, né? Se inscreve no canal pra não perder vídeo. Tem vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, 3 vídeos por dia, beleza? E, manos, tão importante quanto os likes, né? Eu vou pedir que vocês aí, se puderem, compartilhem o vídeo aí com a galera e o pessoal de vocês que gostam desse tipo de conteúdo. Que isso ajuda também pra caramba, manos. Nossa, essa parte foi molezinha, velho. Foi molezinha. Eu quero só ver as próximas. Opa. Resetei o carro daqui. É sério isso? Ih, rapaz. Que burrada. Ok. Vamos passar de novo, já que isso aqui foi barbada mesmo. Agora nem vamos pegar tão leve assim. Vamos andar ali no chumbo. É, mais ou menos no chumbo, né? Já que o troço é meio inclinadinho. Pode lhe dar um marrom, hein? Mas vamos, vamos, vamos na maciota que é de barbada. Aí, ó, viu? Esse primeiro tubo aqui tá tranquilo. Parte dos tubos não tá difícil, não. Mas tenho que dizer que parecia que tem algo, tinha algo errado aqui, na real. Tá, beleza. Passamos. Deixa eu resetar agora da maneira correta, né? Põe. Pronto. Agora sim. Vamos pra próxima parte dele aqui. Ah, vamos botar no modo esporte. Ó, aqui a coisa começa a encrencar. Porque eu já começo a entender que nós vamos ter que andar na lateral. Andar de lado no tubo aqui, ó. É. Aqui a coisa já começa a ficar um pouco feia, rapaziada. Nossa senhora, fechou legal. E uma descida. Tá. Ah, com muito cuidado porque eu já não tô entendendo mais nada. Caraca, velho. Que confusão isso aqui, irmão. Barbaridade. Ai, ai, ai. Cara, os tubos são confusos, velho. Eu não sei pra que lado ir, eu não sei o que fazer. Não sei nem onde eu tô. Ah, tá bom. Ai, rapaz, quase deu ruim. Beleza. Próxima parte. Ah, mentira. Quebrei a roda? Ah, pera aí que eu quebrei a roda já. Com a roda quebrada fica complicado. Ah, vamos botar no modo esporte só pra dar os pipucos no cano. Eeeh, beleza, hein. Agora nos lascamos. Tá, vamos indo. Simbora na ré mesmo. Na ré coisa nenhuma. Puts. Agora que ferrou. Eu não entendi direito, mas ok. Se é assim... Bah, não tem como. Oh, consegui. Vai, sobe na lateral. Desce de novo. Aí, vamos. Ai. Ai, capotei. Não acredito. Não capotei. Hahaha. Se demos, vambora. Vambora, vambora, vambora. Nossa senhora, o carro tá capenga. O carro tá capenga. Eu não sei como é que eu tô guiando esse carro ainda, velho. Tá tão destruído. Eeeh, agora sim eu dancei. Nossa. Consegui quebrar o motor, mano. Bah, esse tubo aqui tá complicado. Esse tubo aqui complicou a minha vida. Agora vai. Ihuuu. Não enxergo nada. Só vai. Ei. Desvirou? Ai, ai, ai. Vai desvirar. Vai desvirar. Desvirou. Tamo no jogo. Não tamo no jogo. Caraca, mano. Tá ruim a situação. Ah, peraí. Eu vou desvirar o carro aqui. A gente dá conta do recado ainda. Pronto. A gente ainda dá conta do recado. Vambora. Ele tá um pouquinho capenga, mas não dá nada. Ele aguenta. Eu acho que ele aguenta pelo menos. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso aí. Ah, tá. Ah, tá. Não foi tão difícil assim, ó. O tubo foi de boa até. Não foi tão ruim quanto eu achei que seria. É, pro lado. Eu não tô mais confundindo o negócio de salvar com o negócio de recetar. Ok. Arrebentei com o carro. Beleza. Vamos recetar. Pronto. Vamos ver agora qual que vai ser desse verde. Eu não tô entendendo. Nossa, mas o que que é isso? É uma subida com os vão? Não. Isso aqui tá muito... Isso aqui tá muito confuso. Tá muito confuso. Esses tubos aqui tão complicados do cara entender, lá vai, ó. Nossa, vou mais na manha aqui, que essa andada aqui não... Ih, noventão? Não. Chega a ser noventa. Agora eu apelei. Senta o pé no freio aí. Tá. Ok. Ah, não tá... Não foi difícil. Só foi estranho. Caraca, mano. O bagulho tava quebrado ali. É, mas mesmo assim não foi difícil. Só foi esquisito. Beleza. Ih, agora eu acho que vai ser... Complicado. Ah, agora vai ser complicado. É uma descida em noventa. É, quer ver, ó. Ah, consegui fazer a tracionária. Ah, quebrei. Quebrei a roda. Quebrei a roda. Que isso? O bagulho é transparente. Não. Ah, roda quebrada. Ah, ah. Ah, aí tu me desanima, tio. Ah, que isso? Já entrou de lado? Como assim? Vamos dar uma rézinha aqui. Ai. Pesado o volante, velho. Tá. Aqui. Beleza. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Vai. Vai, 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 vai. Vamos no acelheiro. Nossa, tem umas curvas muito loucas lá. Uhul. Grudou na parede. Vambora. Vou no talo. Tubo azul maluco. Nossa. Eu tenho que girar pra onde, velho? Ai, quebrou a roda. Não, peraí, peraí, peraí. Tem coisa estranha aqui. Eu não tô entendendo mais nada. Agora vai. Tracionado nas quatro. Quem disse que eu não consigo andar, né? Ai, ai, ai. Ah, que isso? Não tá apontando que a roda tava quebrada. E não tá quebrada. Ih, beleza, hein? Mas que foi, tenso foi. Vai, desvira. Desvira que dá pra desvirar. Puxa pra cá. Aí. Tamo em meia roda, eu acho. Sei lá eu como é que pode chamar isso. Tá. Ok. Ainda tamo andando. Ainda tamo andando. Eu só não tô entendendo se eu tô indo pra cima ou pra baixo. Cara, fala sério. Tem mais tubo ainda. Nossa senhora. O tubo azul tá crítico. Eu não consigo me entender dentro desse tubo aqui. Ih, desvira, carro. Desvira que eu não tenho o... O direito de ficar... Caramba, nossa roda traseira tá tudo errado. Não vai subir. Não vai subir. Não vai subir. O carro tá todo errado. Ai, vira aí. Ah, ele vai subir. Vamos, cara. Vamos, cara. Ah, eu vou botar um bloqueio diferencial nesse carro. Eu vou botar um bloqueio diferencial nesse carro. Mas vamos ver se ele não vai subir aquilo ali. Cara, tá difícil isso aqui, velho. Ai, voltei. Tá. Tá, 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 tá. Não vai rolar. Não vai rolar... É... Pra cima. Cara, deixa eu ver se eu consigo botar um bloqueio diferencial nesse carro. Bom, não sei se os ajustes que eu fiz vão funcionar. Mas não custa testar. Vamos ver se aqui eu vou conseguir fazer igual aquela outra hora e dar ele no pisão aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai pra voltinha. Nossa, o que que fez isso? Nossa, perdi a roda do carro, velho. Caraca, o que que aconteceu, mano? Eu não entendi dessa vez o que aconteceu. Que doideira. Eu acho que o ajuste que eu fiz talvez tenha piorado o carro. Bah, mas que loucura. Vamo, 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 vamo. Tá. Tá, conseguimos passar. Tá, eu segurei o carro ali. Ali eu dei uma freada boa no carro pra gente conseguir fazer isso aqui. De forma mais tranquila. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que fazendo no talo, como eu tava tentando, não ia dar muito certo. Aí, cheguei naquela parte que eu não tinha conseguido passar. Cara, eu tô jogando junto com o carro aqui, galera. Nossa senhora. Aí. Vamo, vamo, vamo. O que? É uma volta? O que é isso? Eu não tô entendendo nada. Caraca, eu não entendi absolutamente nada. Nada, 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 nada. Eu não entendi o que aconteceu ali. Eu sei que eu tenho que voltar. É, só que eu acho que vai ser meio difícil voltar assim, então. Vou tentar virar ele assim. Não vai rolar virar ele assim, não. Tá. Mantei o pezinho no freio aqui. Vamo ver se eu consigo virar a traseira do carro. Pra cá. Nossa, tô acabando com o carro. Ok. Vamo ver. Dá, mentira que é outra volta. Aí, consegui. Nossa, mas ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Pensa num troço complicado. Foi isso aí que eu fiz agora. Vai, eu acho que não funcionou aquele troço que eu botei. Bom, enfim. Vamo continuar do mesmo jeito. Isso, gênio. Bate a frente do carro já de primeira. E olha que o bicho é alto, hein. Tá louco. Cara, aqui pelo que eu vi é só um tubo e uma descida depois. Então eu vou pisar. Vamo andar na lateral aqui. Como se não houvesse o amanhã. Olha que tuuuu. É sério isso? Era só andar na lateral e eu consegui fazer essa burrada. Cara, como, velho? Como? Agora eu não lembro pra que lado é. Acho que é pra cima. É. Bah, que sorte. Que sorte que eu lembrei que era pra cima. Que nada, né? Na verdade eu não lembrei, né? Eu chutei. Mas ok. Chute foi bem dado. Vai. Vamo andar na lateral de novo. Tem que manter muito o controle do carro aqui. Isso aí. Mantei. Vamo mantendo. Caraca, é muita vibração. Vai, vai, vai. Vamo embora. Caramba, velho. Agora ele tá... Agora eu tô... Ah, mano. Eu fiz o carro subir de novo, galera. Mas eu sou muito anta. Bora. Bora que eu desvirei. Tá valendo. Tá valendo. Essa partezinha dos tubos aqui é encrenqueira. Tem que manter o carro embaixo. Senão não vai dar certo. Opa. Agora eu acho que vem uma parte bem tensa. Se a gente errar, já era. Ah, é gruda as rodas. Ih, rapaz. Conseguimos. Hahaha. Olha aí, ó. Chegamos na parte das pedras. Ah, que o carro... Ah, tá. Olha o estado que o carro veio. É, rapaziada. Completamos o objetivo dos tubos. Passamos por eles. Não foi fácil. Não foi fácil. E, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like. Essas são as notificações. Valeu. E até o próximo episódio. E aí